Olá, sou Fernando Bartoloni. Nesta série de quatro vídeos, faremos uma breve revisão de alguns conceitos fundamentais em química orgânica, envolvendo desenhos e representações de estruturas, reações, setas e diagramas de energia. Vamos começar falando sobre estruturas. Quando formos desenhar estruturas orgânicas, o uso de estruturas em linha é preferencial, sempre. Se pegarmos a molécula de etanol como exemplo, uma representação tipicamente empregada é a que deixa explícito todas as ligações químicas entre todos os átomos da molécula. Uma outra forma de representação, também bastante utilizada, é um pouco mais condensada, pois suprime as ligações entre átomos de carbono e hidrogênio. Ambas estas representações são formas adequadas de desenhar estruturas de compostos orgânicos. Contudo, são bastante carregadas de informações visuais. Já a representação de estrutura em linha é bem mais simples e elegante, além de igualmente correta. As linhas representam ligações químicas e heteroátomos, como oxigênio e nitrogênio, devem ser representados de forma explícita. Nas estruturas em linha, pontas e vértices na representação indicam a presença de um átomo de carbono. Na molécula de acetona, por exemplo, no vértice entre duas linhas se encontra o carbono carbonírico, C dupla O. E nas pontas de ambas encontram-se grupos metila, CH3. Os hidrogênios ligados a carbonos estão implícitos na representação em linha. Deve-se imaginar que a quantidade destes é o suficiente para completar a valência do átomo de carbono, respeitando-se sua carga formal. Neste exemplo do álcool vinílico, há dois hidrogênios implícitos no carbono metilênico de ponta e um hidrogênio no átomo de carbono central. Os hidrogênios ligados a heteroátomos necessariamente precisam ser representados de forma explícita, como, neste caso, o hidrogênio ligado ao átomo de oxigênio, que juntos representam um grupo hidroxila OH. Obviamente, hidrogênios podem ser representados para aumentar a clareza do desenho. É comum, por exemplo, representar o hidrogênio associado ao grupo funcional de aldeídos. Se há interesse em se representar um processo específico, como o equilíbrio de tal tomerização da cetaldeído, pode ser relevante deixar explícito os hidrogênios envolvidos. Estruturas em linha diminuem a chance de erros, quando muitos átomos e ligações precisam ser representados em um desenho. Nesses casos, é frequente deixar de fora algum átomo, o que deixa a representação completamente errada. É muito mais fácil e conveniente representar o octano, por exemplo, usando meras linhas em zigue-zague. E principalmente para estruturas grandes, a representação em linha as torna muito mais elegantes. Neste ponto, é importante ressaltar que desenhar a estrutura de Lewis de uma molécula representa algo diferente em relação às estruturas em linha. Estruturas de Lewis servem para indicar a conectividade entre átomos, além de mostrar onde se encontram os elétrons de valência utilizados para formar ligações químicas ou pares de elétrons não ligantes. Nas estruturas de Lewis, não é requisito que a geometria da molécula seja, de alguma forma, representada. Já o desenho de uma estrutura em linha significa um passo adiante em relação à estrutura de Lewis. Ou seja, conhecendo de antemão a estrutura de Lewis de uma molécula, a representação em linha introduz o elemento de geometria. Quando necessário, pares de elétrons não ligantes podem ser representados na estrutura em linha, pois talvez sejam relevantes na discussão de um mecanismo de reação ou algo do tipo. O zigue-zague das estruturas em linha é importante, pois este introduz o elemento de geometria do átomo de carbono representado. Para a molécula de metano, contendo um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio dispostos de forma tetraedral, linhas cheias e tracejadas podem ser utilizadas para representar esse aspecto tetraedral da molécula. Quando olhamos uma molécula maior contendo diversos carbonos de geometria tetraedral, como o n-butano, fica evidente que a intenção das linhas em zigue-zague é a de destacar o esqueleto de carbonos que constitui a molécula, por conta da natureza tetraedral de cada um. Este é um ponto importante. Quando representamos estruturas orgânicas dessa forma, apesar de estarem corretas em termos da conectividade dos átomos, perdemos completamente o elemento de geometria. Logo, vamos evitar esse tipo de representação ao máximo possível. Pode até ser que encontremos representações desse tipo em livros-texto de química orgânica mais antigos. A questão é que para a produção das primeiras edições desses livros antigos, os autores estavam limitados aos recursos gráficos disponíveis na época. Podemos ter certeza que eles teriam preferido representar as estruturas de substâncias orgânicas em linha se pudessem. Logo, quando formos desenhar uma molécula usando a representação em linha, lembremos-nos sempre de usar o zigue-zague ou linha cheias e tracejadas para espécies tetraedrais, indicativo de hibridização SP3. Para moléculas planares, de hibridização SP2, o zigue-zague também é importante. Já espécies lineares indicam justamente a hibridização SP, de sistemas contendo ligações triplas que nunca devem ser representadas em zigue-zague. Como já mencionado, linhas cheias e tracejadas indicam, respectivamente, ligações químicas saindo e entrando do plano do desenho. São particularmente relevantes para representar moléculas que contêm carbonos estereogênicos, que são aqueles ligados a quatro substituintes diferentes. Lembre-se que a presença de um carbono estereogênico implica na existência de molécula quiral e de um par de estereoisômeros. Mais detalhes sobre isomeria óptica serão tratados em um vídeo futuro. Com isso, terminamos de revisar alguns conceitos fundamentais sobre a representação adequada de estruturas em química orgânica. É importante lembrar que o desenho de uma molécula orgânica nada mais é do que um desenho, uma mera visualização, um modelo para descrever a realidade, por mais longe que estejamos dela. Mesmo com eventuais limitações, o uso de estruturas em linha facilita enormemente a apreciação de reações em química orgânica. Aliás, no próximo vídeo, falaremos justamente sobre a representação adequada de reações. Até lá!